Música Estamos aqui na ponte sobre o rio Madeira em Ambonã para falar da importância dessa obra que aproximadamente 2 mil veículos por dia irão trafegar nessa ponte. É uma obra de grande relevância para os dois estados, a integração do estado do Acre com a malha rodoviária nacional e também é o desenvolvimento para a ponta do Ambonã, que é a cidade de Rondônia. Música A nossa expectativa aí é que a sociedade desfrute bem dessa enorme entrega do Ministério da Infraestrutura, do DENIS e do Governo Federal para a população. Música O ponte, diz outro, ele vai economizar tempo, né? Economizar um tempo, é uma coisa boa, né? Música Mas a importância vai ser ótima, né? Porque a gente perde muito tempo aqui com essa balsa, né? Além de ser o custo, vai ter um custo, menos custo para nós, o tempo que a gente vai ter agora, usufruir da ponte, vai ter uma melhoria muito grande. Música Música Eu aqui é com o Presidente Bolsonaro, nesse dia tão importante, entregando esse sonho, E a ponte do Ambonã, 1517 metros, que vão integrar o Acre e o resto do Brasil. Música Do Estado Irmão, Rondônia. Música Do Estado Irmão, Rondônia. Música Do Estado Irmão, Rondônia. Do Estado Irmão, Rondônia. Obrigado.